Música Muito bom dia a todos, às 10 horas e 23 minutos do dia 15 de agosto de 2023, na condição de presidente da comissão especial para acompanhar as políticas públicas de combate à desordem urbana e contando com a presença dos senhores deputados Rodrigo Amorim, deputado Guilherme Delaroli, deputada Índia Amelal, deputado Dionísio Lins, dou por abertos os trabalhos da reunião de instalação com o objetivo de eleger o vice-presidente e designar o relator. Para tal, indico o nome do deputado Rodrigo Amorim para o cargo de vice-presidente. Não. Como votam deputado Guilherme Delaroli. Favorável, senhor presidente. Como vota deputado Dionísio Lins. Favorável com louvor, senhor presidente. Como vota a deputada Índia Amelal. Favorável, presidente. Fica aprovado, então, deputado Rodrigo Amorim, vice-presidente da comissão de combate à desordem. Comunico aos senhores deputados que foi eleito para o cargo de vice-presidente, então, o deputado Rodrigo Amorim. E indico a senhora deputada Índia Amelal para o cargo de relatora da comissão. Nesse caso, como vota o deputado Guilherme Delaroli. Favorável. Deputado Rodrigo Amorim. Favorável com louvor. Com louvor. Deputado Dionísio Lins. Olha, favorável com louvor também, com dose dupla. Dose dupla. Eu também voto favorável. Então, gostaria de passar, nesse momento, a palavra, começando pelo deputado Rodrigo Amorim, vice-presidente da comissão, para que ele possa fazer suas considerações, falando a respeito dessa importante comissão que nós pensamos e criamos juntos, justamente pelo momento crítico que vive, sobretudo a cidade do Rio de Janeiro, uma desordem que tem avançado a cada dia e tem trazido consigo uma insegurança, uma instabilidade que a população não aguenta mais. Mas, de maneira geral, o Estado inteiro tem sofrido com isso. Portanto, nós, pensando em devolver a confiança que o cidadão prestou a nós, nós criamos essa comissão para que pudéssemos combater toda essa desordem. Deputado Rodrigo Amorim, com a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Está cá a chegada do vereador Rogério Amorim. Se puder sentar aqui conosco. Vereador Rogério Amorim, meu irmão, é presidente da comissão de segurança da Câmara Municipal. Então, mais uma vez, eu sei que tem sido a conduta de V. Exª, mas que a gente possa interagir da mesma forma que tivemos na semana passada uma audiência realizada, um evento realizado nessa casa, que foi organizado pelo gabinete do deputado federal-general Pazuello, onde nós, pela primeira vez na história, deputado Delaroli, pudemos ter ali uma fotografia, deputado Dionísio, do presidente da comissão de segurança da Câmara Federal, do presidente da comissão de segurança da Assembleia Legislativa, deputado Gualberto, e do presidente da comissão de segurança da Câmara Municipal, vereador Rogério Amorim. Então, essa integração dos poderes é fundamental, sobretudo quando a gente vai tratar de um assunto que tem um viés, tem uma pegada municipalista. E é nesse sentido, sem me estender nas palavras, mas que me orgulho muito, em primeiro lugar, dos componentes dessa empreitada e dessa comissão. É muito nítido, dentre os 70 deputados, com todo respeito ao deputado Dionísio, a cada deputado que aqui está, na casa, a cada eleitor que, por consequência, elegeu esses deputados, a representação popular, mas é nítido e claro aqueles deputados que mais se dedicam e mais trabalham. Então, essas figuras que aqui estão, são os deputados que mais estão presentes nas comissões, independente do tema, que mais atuam, que estão na casa de segunda a sexta-feira, que trabalham no final de semana. Então, com muito orgulho, é estar ao lado desses deputados que aqui estão. Começo pelo deputado Dionísio, um decano nessa casa, experiente, com uma pegada municipalista, que tem como um braço do seu mandato, do seu grupo político, o mandato da vereadora Vera Lins, a vereadora colega do meu irmão na Assembleia Legislativa, se dão muito bem, uma vereadora com a pegada municipalista, com a defesa incondicional da zona norte do Rio de Janeiro, sobretudo, região de Madureira, da zona da Leopoldina. Então, tem essa vertente efetiva de conhecer como é a vida das pessoas na prática, como está hoje a situação de desordem na cidade do Rio de Janeiro, mas em outras cidades da região metropolitana também. Deputada Índia Armelal, no mandato efetivo, um mandato combativo, aprovou recentemente a lei Prajás, que vai ficar conhecida nessa legislatura, por um marco dessa legislatura, de salvaguarda das forças de segurança, justamente nesse momento que a gente vê uma guarda municipal tão combalida, o prefeito desrespeitando, eu me refiro à cidade do Rio de Janeiro, desrespeitando a guarda municipal, mas me refiro também à cidade de Nova Iguaçu, onde não há o respeito ao concurso público, onde não há um efetivo necessário da guarda municipal, e esse dilema se estende por tantas outras cidades do Rio de Janeiro. O deputado Della Arolli, com uma pegada também absolutamente municipalista, além da experiência de policial militar atuante, da segurança pública, além da experiência da gestão municipal, uma experiência exitosa, reconhecida pelo cidadão hoje na cidade de Itaboraí. Então, eu tenho convicção que ao seu lado, presidente, parabenizar a sua iniciativa, o presidente Alan Lopes ganhou o apelido de gabinete da Lava Jato no Rio de Janeiro. É o gabinete que mais tem investigado mal feitos, que mais tem cobrado das autoridades respostas. Há muita coisa que a gente vê e a população denuncia e considera errado, e ele tem cobrado, buscado essas respostas. Então, esse conjunto de pessoas que aqui estão, junto com a participação da Câmara Federal, da Câmara Municipal, eu tenho certeza que nós teremos muito êxito e conseguir dar aquilo que a população espera de nós, que é a resposta. A gente é cobrado diariamente nos gabinetes, nas redes sociais, e, através dessa comissão, eu tenho a mais absoluta convicção que a gente vai atuar numa seara que desagrada a cada dia o cidadão do Rio de Janeiro, que é a falta de ordem pública. Parabéns, presidente. Obrigado a todos os colegas pela unanimidade do voto. Parabéns à deputada Índia Armelau pela relatoria. Eu tenho a mais absoluta convicção que hoje a gente já começa a trabalhar e revelar para o cidadão de bem o drama que o Rio de Janeiro e outras cidades estão vivendo. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputado Rodrigo Amorim. Nesse momento, então, eu vou aproveitar o gancho que o deputado fez e vou passar a palavra para o nosso decano aqui, deputado Dionísio Lins, que muito nos orgulha, não só no seu mandato, mas também de sua esposa Vera Lins, que nós acreditamos muito que vão contribuir, não só o deputado, como a esposa dele também, assim como o vereador, a trabalhar para que nós possamos, então, acabar com essa desordem que acontece no Rio de Janeiro. Deputado Dionísio Lins. Presidente, querido deputado Alain Lopes, eu quero, nesse momento, parabenizar o nosso querido Rodrigo Amorim, porque ele tem um professor em casa, que é o vereador, o nosso querido doutor Rogério. Ele é aula, aula em talento, em competência, e a vereadora Vera Lins é fã dele. Vera vem do quadro estadual, porque foi funcionária durante longo tempo, do Estado de Fazenda, da Secretaria de Estado, e ela é um atuante parlamentar na área católica, porque nós somos a bancada católica do Rio de Janeiro. O que não quer dizer que também nós, na nossa estrutura, não façamos atendimento ao pessoal de outras denominações. Até muito pelo contrário. Atendo que nós temos a nossa atuação, como bem disse o nosso querido deputado Amorim, na área da Zona Norte, precisamente Madureira. De modo que é uma honra muito grande estar nesta comissão ao convite de V. Exª. E quero dizer que essa questão é uma questão muito séria. Hoje, no âmbito do Estado, mas precisamente no Rio, se convive com a disfarçatez, porque a gente verifica em determinado lugar, em questão de momento, aparecer obras faraônicas. É de se lamentar que até na área preservada acontecem coisas que a gente não acredita. Você passa em uma determinada região, e na nossa área, inclusive, que é na Zona Norte, você tem obras feitas pelo governo do Estado, pelo governo municipal, e daqui a pouco você vê o famoso puxadinho. O Rio de Janeiro sofre um constrangimento grande também na concorrência ilegal do trabalho daqueles que utilizam as suas licenças através de autorizações e, sem pagar coisa nenhuma, concorre com o comércio estabelecido. Na minha região, eu já pedi algumas vezes para que a ordem pública entrasse com rigor da lei. E não tive a resposta devida. Mas vou insistir, porque não se pode uma empresa gerar empregos, gerar tributos e ter a concorrência disleal de alguém na frente que não tem nenhum constrangimento da fiscalização concorrer com o mesmo produto. Então, eu acho que na área dessa ação de desordem urbana é o que mais nós vamos encontrar de denúncia, bem como obras irregulares, que é uma coisa que não se compreende. Então, eu estarei pronto de pé e a ordem para ajudar em tudo que puder, para que tenhamos êxitos, para que a população tenha resposta. E é preciso deixar claro que a nossa comissão não é a comissão para constranger ninguém, é para pedir para o cumprimento da lei. Que a nossa comissão não é para palanque, é para efetivamente fazer e trazer para nós e por nós a voz daquele que está pedindo socorro. E ninguém resolve coisa nenhuma. Nós temos uma dificuldade muito grande, deputado Alain. A segurança pública está mal. Na minha região, inclusive, é uma coisa que eu não entendo como é que se continua do jeito que está. E aí nós temos dificuldade. Eu sou da base do governo com muita honra. Mas sou da base do governo, mas quando eu tenho que dizer, eu digo, porque todos sabem que eu aqui nessa casa de leis represento um homem que é uma reserva moral, que é o professor Francisco Dornelis. E eu tenho dito, em todos os momentos, enquanto ele viver, estarei caminhando e defendendo o nome dele, trabalhando com muita lisura, com muito respeito, e dizer a vocês que a honra que tem institucionalmente é poder chegar em qualquer lugar e todos dizer, deputado de Alain. E o Dornelis, e o Dornelis como está? Eu acho que o meu líder político, como o da vereadora Vera Lins, é uma reserva moral desse país, que é o ex-deputado federal, ex-senador da República, ex-vice-governador, ex-governador. Eu tive o privilégio de ser assessor do ministro Dornelis, como ministro do Trabalho e Emprego, e tive a oportunidade de ser assessor do ministro Dornelis, quando eu era ministro da Indústria, Comércio e Turismo. Por isso, eu tenho honra de defender, dentro desse Estado, em todo momento, este homem público. De modo que eu tenho muita honra de estar nessa comissão, por ter um grupo, efetivamente, com vontade de fazer acontecer, em defesa da legislação vigente. Tenho dito muito obrigado e parabéns à Índia, parabéns, Alan, parabéns, Amorim, e parabéns ao meu companheiro Delarone, e parabéns ao nosso vereador, que é o médico do ano. Eu nunca vi tanta competência. Quem é o professor aí? Eu acho que é ele, não é isso? Muito obrigado. Obrigado, deputado. Nesse momento, então... Aliás, eu vou deixar a deputada da Índia por último, porque, como ela vai ser a relatora, é ela que vai dar a caneta, então, vou deixar ela por último. Aproveitar também para fazer uma menção aqui, que nós enviamos um requerimento de informações para a Prefeitura do Rio há algum tempo, cobrando sobre aqueles 20 milhões que a Assembleia enviou, se não me falha a memória, no final de 21, para a Prefeitura, para a Secretaria Social... Assistência Social. De Assistência Social. A questão dos moradores de rua. Dos moradores de rua. A gente quer saber como é que foi aplicado esse recurso, se teve aumento. E aí, ontem, nós recebemos, então, a notícia aqui nessa casa de que o ofício foi respondido pedindo mais prazo para responder. Então, nós vamos fazer a imprensa ter acesso a esse ofício para saber as perguntas que nós fizemos e também a resposta da Prefeitura. Então, nesse momento, vou passar a palavra para o deputado Guilherme de Laroli, que também é alguém que entende muito de desordem, porque seu irmão é prefeito lá na cidade de Itaboraí. Ele foi secretário de obras lá, conhece muito, eu acompanho o trabalho dele nas redes sociais. Vejo, de segunda a segunda, ele acompanhando todo tipo de movimentação, principalmente na questão de obras lá em Itaboraí. E nos orgulha muito ver o que se transformou a cidade de Itaboraí hoje, que é uma referência, como é São Gonçalo também, com a chegada do capitão Nelson. Então, esses bons exemplos, a gente precisa sempre destacar aqui e parabenizar o deputado Guilherme de Laroli, por isso que nós fizemos o convite para que V. Exª fizesse parte dessa comissão, deputado. Eu fico emocionado, meu presidente. Primeiro, é uma honra para mim. Bom dia a todos. Estar numa comissão tão importante dessa, ainda mais tendo três amigos que a política me deu. Deputado da Índia, deputado Alain, nosso presidente, meu presidente e, hoje, vice, Rodrigo Amorim. Parabéns pelo irmão que você tem, meu irmão. E o deputado Dionísio falou uma coisa aqui e me chamou muita atenção sobre a segurança, deputado Alain. Essa semana eu tive um episódio no município de Itaboraí que uma obra em convênio com o governo federal, a gente estava impedido de progredir por puxadinhos em toda a comunidade. eu tive que chamar um blindado da PM para que a gente possa remover os obstáculos além das barricadas. Hoje, a cidade de Itaboraí é cercada de barricada. Então, eu já fiz inúmeros ofícios para o comandante da PM, coronel Henrique, mas até agora sem sucesso. Mas o secretário Bernardo Rossi me ligou sobre a implantação do Itaboraí presente, bairro seguro, bairro seguro no município de Itaboraí, que vai ajudar um pouquinho, mas ainda falta muito. Eu também sou base do governo, mas quando está certo, está certo. E quando está errado, não é, deputado? A gente tem que falar que está errado. Então, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, meu presidente, por ter me escolhido para participar de uma comissão tão importante, que não é palco, não é palco político. Como eu disse, certo é o certo, errado é o errado. E nós vamos fiscalizar. E podem contar comigo para combater. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que agradecemos, deputado, nesse momento, então. O deputado Dionísio Lins já fez todas as honras ao vereador Rogério Amorim, que é, sem sombra de dúvidas... E aí, presidente, peço uma parceria, mas quero deixar consignado meus parabéns ao presidente Rodrigo Bacelá por autorizar essa importante comissão. Verdade, presidente. O presidente foi transparente, o presidente foi transparente, correto, porque ele tem dificuldade em criar comissões. A realidade é essa, porque ele quer ver a atividade, o que vai ocorrer. Então, eu quero consignar os meus parabéns ao presidente desta casa por ter autorizado essa belíssima comissão que trará resultados para o Poder Legislativo. Obrigado, deputado. Todos nós agradecemos também ao deputado Rodrigo Bacelá, presidente da Assembleia Legislativa, por essa nobre iniciativa, como disse o deputado. E passar a palavra, então, para o nosso doutor médico, aquele que cuida da cabeça de muita gente. Eu acompanho o trabalho dele nas redes sociais e sempre que a gente tem pessoas relevantes, eu faço questão de dar o destaque, porque eu percebo que o vereador Rogério Amorim é uma pessoa que não faz da política sua profissão. Aliás, ele sai da Câmara e vai operar à noite. E isso é muito nobre, porque foi para isso, essa é a vocação dele, de médico, tenho certeza que é uma das profissões mais brilhantes que nós temos e não é fácil, não é qualquer um que chega, a gente sabe. Então, tenho certeza que o senhor não só nos honra com a sua presença aqui, mas, sobretudo, com o seu trabalho na Câmara, que é nítido, todos nós vemos, que hoje nós temos, não temos sequer uma oposição, deputado Rodrigo Amorim. Infelizmente, a Câmara hoje tem, talvez, três ou quatro vereadores que façam um enfrentamento com a atual gestão. E o vereador Rogério Amorim faz isso com brilhantismo. É, de fato, um vereador que nos orgulha, que abraçou a causa do povo do Rio de Janeiro e nós ficamos muito orgulhosos de tê-lo aqui, vereador, e espero que o senhor possa participar conosco nessa comissão, nos ajudando, colaborando com toda a sua expertise e conhecimento, sobretudo, na cidade do Rio de Janeiro, para que nós possamos fazer, como o deputado Dionísio Lins disse, apenas que a lei se cumpra. Só isso. Com a palavra, vereador Rogério Amorim. Obrigado, senhor presidente. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, queria agradecer e parabenizar a toda a comissão, o deputado Della Role, o deputado Dionísio Lins, que é uma honra estar junto do senhor numa comissão, participando de uma comissão como essa, importante. Eu sou fã da vereadora Vera Lins, é uma das vereadoras que eu me espelho pelo caráter, pelo comportamento, sobretudo pela atuação e pela paixão pelo Rio de Janeiro. E numa casa ali um pouco complicada em alguns momentos, a nova vereadora, sem dúvida nenhuma, é um espelho a ser seguido ali e um exemplo de vereadora por todas as suas qualidades, características e amor à cidade do Rio de Janeiro. E, óbvio, ao senhor também, por todo o trabalho que desenvolve ao Estado, sobretudo ali na região da Zona Norte, sempre de maneira muito ética, sempre honrando todos os seus votos e não só os seus votos, mas todo o Estado do Rio de Janeiro em todos os seus mandatos. deputado da Índia, queria parabenizar também pelo mandato, por todas as suas atitudes, as leis e etc., e a forma como vem trabalhando. Deputado Rodrigo Amorim, meu irmão, mas também dependente de ser irmão, deputado sempre atuando, atuante, sempre defensor das pautas que fizeram chegar até aqui. E o presidente Alan Lopes, também, que no seu mandato vem defendendo a bandeira, defendendo o Estado do Rio de Janeiro e, sobretudo, trabalhando da melhor maneira possível para que o Rio de Janeiro consiga prosperar. E o Rio de Janeiro, a ordem pública, muito mais do que uma questão pontual, é uma questão que envolve toda a população e mexe, não só com a geração de emprego, de renda, desenvolvimento da cidade, do Estado do Rio de Janeiro, mas, sem dúvida nenhuma, com a saúde das pessoas. Peço atenção especial, não só a questão econômica que nós temos que ver, eu acredito que hoje a desordem do Rio de Janeiro seja o principal fator impeditivo do desenvolvimento da cidade, não só pela concorrência direta, mas, sem dúvida nenhuma, porque a cidade do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, passou a ser uma cidade, um Estado que não atrai mais a população. O investidor, e eu vejo isso, por exemplo, no ramo de hospitais, estive recentemente em um congresso médico, em que um grande investidor da área de saúde do Brasil e até que está do mundo preferiu abrir uma filial do seu hospital no Sul. Não porque o Rio de Janeiro não tenha atrativos fiscais, não porque o Rio de Janeiro não tenha mão de obra capacitada, mas porque ele e sua família e a família dos CEOs que deveriam cuidar daquele investimento não querem vir para o Estado. Não querem trazer uma criança para morar na cidade do Rio de Janeiro com risco, com a desordem que assola a cidade. E isso é visível a cada ponto. Não tem como nós melhorarmos do ponto de vista do desenvolvimento sem olharmos para o ordenamento. Basta andar aqui, sair daqui da LERJ até a Câmara Municipal do Rio de Janeiro que nós teremos a clara visão do que a desordem faz com essa cidade. E não é só isso. Também pensar naqueles que hoje em dia no Rio de Janeiro dormir passou a ser um ato hercúleo, porque não há qualquer respeito à perturbação da paz, da ordem, do sossego e nada se faz. Chamo atenção também aqui, não só para as obras irregulares, mas com uma forma. Eu peço ajuda, porque isso é uma pauta que também é do Estado. Já pedi, inclusive, num ofício que a Polícia Civil apurasse isso do meu gabinete, que nós vemos na ordem pública algumas pessoas operando, de fato, nas ruas, recolhendo mercadoria, multando o carro, usando um taser, usando cassetete, com um colete azul escrito ordem pública, sem qualquer identificação. Nós não sabemos se aquelas pessoas ali são guardas municipais cedidas, se são policiais, militares, civis cedidos, ou se são amigos bons de briga do secretário de ordem pública. É a milícia azul do prefeito Eduardo Paes. Que estão multando o carro, tomando mercadoria de ambulante, e aqui eu defendo a ordem. Se tiver ilegal, tem que tomar mesmo, tem que recolher. Mas dentro da legalidade. Quem são essas pessoas? Amanhã ou depois eu boto um colete azul, boto um taser na cintura e um cassetete. Eu estou legitimado para agir em nome da ordem pública da cidade do Rio de Janeiro? Então eu peço a atenção dessa comissão para que juntos possamos entender como funciona isso e, sem dúvida nenhuma, mandar novos rumos. E olhar também pela Guarda Municipal, como a V. Exª colocou muito bem, que é uma instituição que está vilipendiada. Nós falamos isso lá na mudança da escala, que isso era a ponta do iceberg, que a corporação está vilipendiada, está envelhecida e que precisa, sem dúvida nenhuma, de um olhar de todo o estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Não há como falar sobre segurança e ordenamento municipal sem falar nas guardas municipais e na real conjuntura e estrutura da ordem pública. Muito obrigado pelo convite, desculpa por me alongar, mas eu acho fundamental a participação não só do Rio de Janeiro, mas de todos os municípios, porque isso aflige ao cidadão da ponta. Cada dia a mais recebemos os nossos WhatsApps, nos mandatos, o cidadão que não aguenta mais andar na rua, não aguenta mais dormir, porque não tem condição, porque a ordem pública não permite. Obrigado a todos e parabéns pela iniciativa. Nós que agradecemos, vereador, e aproveitando para fazer uma parte na sua fala, dizer que nós estamos também acompanhando, deputado Dionísio Lins, essas operações ostensivas que o Detran tem feito e que nós temos recebido muitas reclamações, porque são operações de manhã, de tarde, de noite, com três reboques, sete cegonhas, e muitas das vezes os carros que estão sendo apreendidos, às vezes com documento regular e licenciamento correto, o que está acontecendo é que estão procurando pelo em ovo, em pneu, e aí quando reboca o carro, leva para um município muito distante, que não deveria fazê-lo, mas que nós sabemos muito bem como funciona a questão da máfia, dos pátios, e estão fazendo isso com muitos trabalhadores. Nós estamos recebendo dezenas de denúncias em relação a isso, e muitas vezes, deputado Rodrigo Amorim, os caminhões reboques, que estão rebocando esses carros, estão com documento atrasado, estão com pneu careca, os ônibus, por exemplo, ninguém tem disposição para fazer o recolhimento dos ônibus, ninguém tem. Agora, está cheio de moto irregular na favela, está cheio de carro roubado, e eu não estou vendo essa atuação lá. Mas para massacrar o trabalhador, que eu estou vendo vídeo rodando bastante aí na internet, gente tendo que botar a sua mercadoria, o cara trabalhando com fruta, com tudo, indo, se deslocando no chão, o outro com alumínio, essa covardia está sendo feita. Então, espero... Permite uma parceria. Claro. Veja, na Comissão de Transporte, nós temos diversas denúncias nesse sentido. Eu tenho acompanhado no meu ir e vir para Madureira diversas operações irregulares. Na verdade, nós temos que apurar isso a fundo, porque você tem o DETRAN que utiliza a corrigedoria para dar transparência e efetivamente resolver o assunto. Mas as operações não estão sendo feitas em vários casos com o DETRAN. Estão sendo feitas com a polícia militar local. Você pega, por exemplo, Penha e se seguir da Penha para ir para a minha região, tem operação todo dia, que é aquela operação quilométrica. E aí você pega e vai verificar, como eu fotografo, efetivamente, aqueles reboques que lá estão é a indústria do ganha-ganha. Nós precisamos saber quem está por trás disso. É preciso que, na próxima e no próximo momento, chame a coordenação da Polícia Militar para esclarecer e chame o DETRAN. É preciso saber se essas operações têm algum comando, se são regulares, porque o que a gente vê é constrangedor. Eu já parei um dia o carro para socorrer uma senhorinha que estava em um automóvel com os filhos e simplesmente não quiseram atendê-la porque não tinha a vistoria do ano e o reboque do lado. A lei não permite isso. Você tem que pegar e apreender o documento e mandar embora com o veículo. E eu parei que saber quem era que estava comandando aquilo e colocaram na conta do DETRO, não era o DETRO, era o batalhão da minha região. E liguei para o comandante e mandaram resolver. Então, eu acho que isso aí é uma coisa gravíssima. A população está pedindo socorro. Eu nunca vi tanta operação. Eu quero operação de segurança pública e a PM. É correto. Nós não podemos confundir uma instituição com constrangimento. A polícia militar faz o papel dela. Agora, é preciso ter comando, ter direção. Não pode ser como nós tivemos inaugurando a UPA lá do Gilson Ricardo e tive a honra de mandar meu pessoal para lá porque era meu amigo e meu eleitor. E lá chegando foi constrangedor. A polícia chegou pela manhã o tiro comeu e aí nem o governador pode estar presente. Só teve o secretário. Então, eu acho que está na hora. E aí, o meu companheiro que é uma pessoa da base como eu, mas a gente tem que efetivamente tentar alertar o governo para que o governo modifique o sistema porque não pode mais você conviver com uma indústria de constrangimento e nós estamos tendo hoje. No primeiro governo até não tínhamos no primeiro momento do governador. Então, eu entendo que é importante colocar no radar uma audiência convocando o Detran, convocando o responsável da coordenação da capital que tem um coordenador da capital, da Polícia Militar e a gente verificar de onde vem a ordem, como é que é isso, por que não respeita a lei quando apreende o veículo. Chega lá, apreenda o documento, manda o cidadão embora com o carro e ele tem os dias dele para apresentar o documento ou pagar. Mas, no momento, não está acontecendo isso. Está uma indústria de caça-níquel, uma indústria de reboque. O senhor falou muito bem, o deputado Amorim falou muito bem, os reboques são de empresas fora do município. Isso é que eu não estou compreendendo bem. Senhor presidente, me permite uma parte, deputado Dionísio. Oportuna fala do deputado Dionísio, eu faço aqui um encaminhamento, senhor presidente, para que a gente possa aproveitar o colegiado e deliberar. Fica aqui a primeira sugestão que a gente possa fazer, aproveitando a presença do presidente da comissão aqui, que a gente possa realizar uma reunião conjunta da comissão de transporte com a nossa comissão da Ordem Pública para averiguar exatamente o caráter dessas operações. Quando eu cheguei na primeira legislatura aqui, havia uma lei que impedia a autoridade policial, deputado Della Arolla, de fazer abordagem, sobretudo, nas motocicletas, que são, na verdade, um drama para o Rio de Janeiro. Todo cidadão de bem que sai às ruas, verifica motocicletas andando na contramão, sem placa, e as estatísticas mostram. Está aqui o nosso conselheiro presente para a próxima audiência aqui, o conselheiro da Agetransp, ex-deputado nessa casa e policial rodoviário federal, deputado Charles, que pode constatar isso conosco, que todo cidadão de bem vive um drama das motocicletas sem placa e os números revelam, não precisa ser um policial experiente como o deputado Della Arolla, mas revelam que a maioria da incidência criminal é sobre duas rodas. Então, eu propus uma alteração nessa lei, deputado Dionísio Lins. V. Exª foi relator dessa minha proposta, a lei foi aprovada, nós fizemos uma modificação que preserva o cidadão de bem, que, uma vez autuado, ele recebe uma notificação e depois, na reincidência, ele tem o seu veículo apreendido, mas permitimos que a autoridade policial pudesse fazer essas abordagens. Ato contínuo, eu fui ao governo do Estado e entabulei conversas com o gabinete do governador para que pudéssemos estabelecer uma operação mais especificamente no que de respeito às motocicletas. Também é um drama da cidade do Rio de Janeiro, aquele rolezinho de moto durante a madrugada, infernizando a vida dos moradores em bairros residenciais, com barulho, com desordem, com uma baderna sem tamanho. Era também o escopo dessa medida. Há uma lei tramitando nessa casa, um PL, de minha autoria e do deputado, então deputado Bernardo Rossi, hoje secretário de governo, justamente falando sobre a questão do barulho excessivo que essa desordem traz. Ou seja, todo o aparato e todas as medidas, o diálogo, foi iniciado para a implementação de uma operação no Rio de Janeiro. Eu apresentei um PL na legislatura anterior, autorizativo, uma indicação legislativa para que isso acontecesse. Ocorre que eu tenho sido surpreendido com essas operações que ninguém sabe quem coordena. A gente dialoga com os comandantes da área do batalhão e, infelizmente, a PM sobra sempre a ponta. A PM sobra sempre quando o caos já está instalado, cabe a PM agir. O batalhão da ponta, em cada bairro, ele fica somente como um apoiador daquelas operações. Mas a gente não consegue entender quem comanda essas operações. E aqui, eu me permito, e já fiz um requerimento de informações, que não tive resposta ainda, mas para entender o que esse indivíduo aqui, que é o que me consta, é um assessor do Palácio Guanabara, mas que aqui, deputado Dionísio, ele se intitula, não sei se é candidato, futuramente algum pleito eleitoral, eu sei que ele está nomeado no gabinete lá no Guanabara, mas ele se coloca aqui como grande gestor. Fala de segurança pública na sua rede pessoal, na sua rede pessoal, não institucional, vestindo um casaco todo fantasiado de governo do Estado de Rio de Janeiro, uma papagaiada sem tamanho, ele se dizendo, autoridade, olha, hoje fazendo operação aqui na Praça do Pedágio, governo presente, outro colete aqui com a estampa do governo do Estado, Detro, Detran, Polícia Militar, Polícia Civil, ele fala em nome do governo do Estado, ele fala sobre as operações, ele dá entrevista para as redes de comunicação, ele é o comandante-geral das operações. Comandante-geral de todas as forças. Então, eu quero saber aqui se ele já está nomeado secretário de segurança pública, quase 13 mil motos apreendidas, mostra números, fala aqui sobre agora é crime, faz diligências em delegacias especializadas, hoje eu estou aqui no 23º batalhão, faz vistoria em batalhões da Polícia Militar, ordem, fala de ordem pública, operação de combate a motos e placas adulteradas, 5 mil vagas, oferece aqui 5 mil vagas de emprego, em nome, sei lá de quem, ou seja, eu quero entender por parte do governo do Estado o que está havendo, é necessário uma resposta a esse ofício e que a gente possa, por ocasião dessa audiência, deputado Dionísio Lins, que a gente possa convocar esse cidadão, já que ele se coloca como acima dos secretários da Polícia Militar, da Polícia Civil, que ele possa vir aqui e ser a primeira figura a explicar para essa casa quanto ele está gastando nessa operação, quem manda nessa operação, de onde ela surgiu, quais os critérios dos locais para a abordagem, porque, por exemplo, eu quero levar uma operação de segurança pública para a minha região da Grande Juca, e por que ele nunca fez uma operação na Grande Juca? Por que só escolhe determinadas localidades? Qual o critério policial que esse indivíduo, que nem policial é, pelo menos ao que me consta, essa fanfarronice que ele está fazendo em nome do governo do Estado, alguém tem que dar uma resposta. Então, eu pedi à V. Exª que faça a convocação e não o convite para que esse cidadão aqui esteja tendo em vista que é uma audiência oficial dessa casa com comissões permanentes, com comissão especial da ordem pública e com o mandato de muitos deputados eleitos pelo voto popular e ele não foi e ele tem que respeitar ou pelo menos dizer quem delegou a ele essa missão tão importante para a nossa segurança pública. Obrigado, presidente. Se a V. Exª já tiver o nome dele, a gente já pode... Tadeu alguma coisa. É o Cunha, o nome artístico é Tadeu Vieira. Agora, eu não sei, talvez seja o nome de urna para as próximas eleições. Já podemos fazer a convocação dele nesse momento, se a V. Exª... Gostaria de votar favorável já nessa convocação, gostaria de comunicar que também voto favorável, vou encaminhar meus pares para aprovar a ação em conjunto com a Comissão de Transporte e a nossa comissão criada hoje e gostaria de, a guisa de esclarecimento, lhe informar e a todos nossos pares que nós fizemos uma bela operação em São João de Meriti e essa operação da Comissão de Transporte foi, inclusive, acompanhada pelo deputado Ratinho e foram, sim, recolhidos vários ônibus que estavam, efetivamente, sem condições de uso. dia 18 agora tem uma outra operação da Comissão de Transporte e já faço o convite a todos os senhores se quiserem acompanhar, será em Caxias com o deputado Marcelo do Seu Dino. De modo que nós estaremos em conjunto, porque é perfeito, a Comissão de Ordem Pública e a Transporte para a gente agilizar e devo dizer que é muito oportuno o que o deputado Amorim nos disse, porque nós precisamos saber quem é que está orquestrando essa questão da segurança pública. Não pode botar na conta dos comandantes locais. Por quê? A gente tem acompanhado que os comandantes locais estão sendo pegos de surpresas. Exatamente. E aí vem o segundo de ninguém e dá ordem e diz que comanda tudo. Então nós precisamos clarear para saber quem é o cidadão, o que ele faz e se ele tem essa prerrogativa do governador. Mas é o segundo de ninguém que ele quer convocar. O nome está escrito. Então vou colocar para deliberar agora nesse momento a convocação do senhor Tadeu... Alcunha. Eu acho que é nome artístico ou vai ser nome de urna. Eu não sei qual é o nome completo do indivíduo, mas é Tadeu Vieira. Ele está nomeado no Palácio. Está nomeado no Palácio. Presidente, eu queria dar uma sugestão. Por que a gente não convoca logo o presidente do Detran também? Vamos... Você falou em máfia de transporte, porque na verdade não é nem reboque, o deputado. Agora é Cegonha. Eles estão usando Cegonha para transportar os veículos apreendidos muitas vezes de forma arbitrária e irregular no Estado do Rio de Janeiro. Então, fica a minha sugestão. nada, ninguém melhor para esclarecer isso aí que o presidente do Detran. Vai ficar perfeito, realmente. O presidente do Detran, o segundo de ninguém e mais quem é da Polícia Militar. Veja como... Eu acho que vai ficar perfeito. Bom, então vamos deliberar... Uma experiência de vossa excelência, está vendo? O segundo de ninguém é melhor, porque se a carapuça pegar, não, espera aí, não sou eu o segundo de ninguém, sou o primeiro de ninguém. São duas convocações, então, que serão deliberadas, é isso? Eu acho que, se eu não me engano, aqui a sugestão do deputado Delaroli para que o Detran, o comandante da Polícia Militar, como autoridade policial, e o segundo de ninguém, o comandante dos comandantes, o comandante supremo das Forças de Segurança do Estado. Eu peço até para o gentileiro o seguinte, eu acho que nesse momento era importante, era importante nesse momento a gente não colocar o comandante da Polícia Militar, a gente colocar o segundo de ninguém, que é o cara que está apitando para saber o que ele faz, quem encaminha, etc., o presidente do Detran, e a gente vai chegar no alvo. Concordo, perfeito. E no último momento, a gente convoca o comandante. Até porque a Polícia Militar, de fato, ela é a ponta, ela é simplesmente comunicada das operações e tem que prestar ali o apoio às operações, não parte da Polícia Militar. Eu voto favorável à convocação, conforme o deputado Delarore, do presidente do Detran e o segundo de ninguém lá, como é o nome do homem mesmo? Alcunha, Alcunha. 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 Ou o nome artístico, né? É. Como vota, então, o deputado Rodrigo Amorim. Favorável, com louvor, e que seja rápida essa oitiva, senhor presidente. Será que o Detro seria oportuno? Porque faz parte disso. O presidente do Detro. Detro, Detran e o segundo. Submete a votação Detran, Detro, que o Detro também faz operações. Detro, Detran e o segundo. General Tadeu Vieira. Uma parte. Eu tenho muito problema com o Detro, além do meu município e na região ali, justamente por conta dessa máfia que rola por trás, essa coisa obscura que rola por trás das forças de segurança e de fiscalização rodoviária do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Aíndia Armelau, como vota? Voto favorável. Então, fica aprovada a convocação do presidente do Detro, do Detran, segundo de ninguém, que é o senhor Tadeu, o general. O general de 15 estrelas. O general de 5 estrelas. Vamos convocar o pessoal da comissão de transporte e pode colocar em conjunto com a comissão de transporte. Exatamente, em conjunto com a comissão de transporte. Comissões chamando, mas a titularidade dessa comissão que está... E de segurança também, comissão de segurança. Também. Comissão de segurança. Presidente, fazer um encaminhamento final aqui para que nós já possamos agora imediatamente já começar as fiscalizações. Eu sugiro que a gente comece pela sugestão aqui do vereador para que a gente possa saber essa milícia azul instalada na Prefeitura do Rio de Janeiro a que título é, além de outras diligências externas que necessitam serem aprovadas em comissão para que a gente já possa começar as diligências em loco. Então, se a excelência também puder deliberar sobre esse meu encaminhamento, a gente já começa os trabalhos hoje, quando sair daqui do plenário da Assembleia. Bom, de minha parte, essa deliberação já está aprovada, não sei se os nobres colegas poderão também participar, mas acho muito importante. Eu voto favorável, presidente. Como vota o deputado Dionísio Lins. Favorável. Deputado Ainti Armelau. Favorável. Deputado Guilherme Della Role. Favorável. Dizer que nós vamos nos debruçar, sim, sobre essas operações ostensivas que têm sido feitas. E dizer também que nós vamos fiscalizar postos do Detran, para que nós possamos saber há quantos anos essa nova administração e o que eles têm feito. Vou passar agora, finalmente, a palavra para a relatora. Agora sim, a mulher que vai meter a caneta em tudo isso aí. Deputada eleita pelo Rio de Janeiro com mais de 56 mil, mil votos, alguém que me orgulha muito, não só por ser minha amiga, mas por ser uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem um trabalho incrível e que enfrenta uma batalha nas agendas ideológicas que nós sabemos e que, com bravura, tem lutado e conquistado muitas vitórias para o povo do Rio de Janeiro. Com a palavra, deputada Ainti Armelau. Bom dia para todos. Senti quase uma violência de gênero político aqui. que ninguém me deu voz, hein? Mas vou pegar algum gancho de algumas falas. Deputado Dionísio falou que isso aqui não é palanque e essa CPI, para quem olha de fora que está fazendo errado, deve bater um desespero. Porque são deputados realmente que estão preocupados com a verdade, com o trabalho e fico muito feliz. de fazer parte desse time. Pessoas aqui que já têm experiência, que podem nos ensinar também e fico muito feliz com o convite de Alain, deputado Alain também de primeiro mandato. Não é uma batalha fácil, desordem urbana vai mexer com o bolso também de muita gente. então a gente já sabe que a gente vai encontrar e eu só tenho uma coisa a pedir. Vamos tomar cautela porque eu acho que quando a gente mexe em desordem urbana, a gente mexe com a nossa segurança. Vamos mexer, vocês sabem disso. A gente já está travando uma guerra onde as pessoas estão em cima de nós só por nós queremos a verdade, queremos o normal. então mexer com desordem urbana só de começar pelo que o vereador Rogério Amorim falou já vai causar um problema extremo para a gente. Muita gente batendo que dizemos que estamos em cima de trabalhadores apenas vão fazer a mídia ficar contra todos nós. Então eu quero parabenizar deputado Alain porque essa criação dessa comissão foi incrível. Quero só registrar que o nosso amigo está aqui, deputado Brazão fazendo parte aqui, um deputado querido por nós também. Nosso vice-presidente. É. E eu quero agradecer a todos e uma coisa eu falo a caneta é minha mas vocês sabem que comigo o jogo é em time porque em time a gente chega mais rápido você sabe disso então por favor vamos jogar junto que a caneta vai cantar para onde tiver que cantar mas com o apoio de todos vocês. Obrigado. Muito bom, India. Não havendo nada mais a tratar agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa reunião. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL